Nós somos constituídos por campo de energia e consciência. É importante mantermos o nosso campo de energia livre de impurezas, sejam originadas do nosso próprio campo ou ainda impurezas externas, para que a gente mantenha no nosso campo de energia somente a nossa própria energia. Os florais de bar têm muito a contribuir conosco nesse processo de limpeza energética. E dentre as essências florais de bar que mais conversam com limpeza energética, é possível citar o Rescue Remedy, o remédio emergencial, que atua na organização e na elevação do campo de energia. O Crab Apple, que atua na purificação, que significa a sensação de sujidade ou impureza interna. O Walnut, relacionado à proteção frente a energias externas. E o Aspen, para o fechamento do campo de energia frente ao externo. Mas como fazer o uso desses florais? A gente pode fazer o uso das essências de diferentes formas. Vou citar aqui duas formas bem efetivas. O uso interno da fórmula floral e o uso externo das essências florais em spray de ambiente. E aí é possível, então, escolher utilizar todas as essências que eu comentei aqui nesse vídeo, ou utilizar aquelas que fazem mais sentido para você. Gostou desse vídeo? Compartilhe essa informação com mais pessoas ou marque aqui nos comentários alguém que gostaria de saber disso. Grata!